Mega Sena. Concurso 2594. Prêmio permanece acumulado para o próximo sorteio, vai para 14 milhões de reais. O sorteio será realizado no dia 20 de maio de 2023, no sábado. Veja os números da sorte. Sorteados do concurso 2593 foram. 10. 14. 17. 25. 32. 39. Na sequência com 3 dezenas pares. 3 dezenas ímpares. 111 vencedores, marcaram 5 pontos, cada uma vai levar, R$ 22.333,32. Já na quadra, teve 7.145 vencedores, cada uma vai levar, R$ 495,65. Antes da gente iniciar o conteúdo, olhem que interessante, esse resultado do concurso 2593, repetiu 4 dezenas do concurso 2581. 12 concursos atrás. Veio 4 pontos, é raro. Mas às vezes costuma repetir. Agora, sim vamos começar. Mas antes deixa seu like. Para o fortalecimento do canal, se você for novo ou nova por aqui, venha fazer parte do canal, inscreva-se, e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Você ativando toda vez que postar um conteúdo, você será notificado pelo YouTube. Então vamos lá. No vídeo postado do concurso 2593, essas dezenas de início, veio muito próximo de pegar uma pontuação de quadra. Na soma da data do sorteio, também ficamos por aproximação, acertamos apenas a dezena 17. Os demais por menos 2, mais 1, mais, 3, mais 1, e mais 1. Tabela das dezenas mais atrasadas, dessa vez, nenhuma dezena saiu. Técnica X. Fizemos com os finais 93. Das 20 dezenas selecionadas, acertamos 2. 17. 32. Se observar mais um pouco, vai ver que tinha uma pontuação de quadra, não selecionamos as dezenas 10. 14. Deixei com um círculo azul. Nos palpites que foram elaborados, estavam em uma excelente configurações. Vamos dar início, ao concurso 2.594. 14 milhões de reais. Atenção com essas dezenas de início. 0, 4. 10. 12. 13. 19. 20. Segunda linha. 0, 7. 15. 16. 22. 23. 25. Já bateu 4 pontos, mas talvez seja interessante, você deixar fixo. De 2 a 3 dezenas. Soma da data do sorteio. 20 de maio de 2023, igual 32. 20 mais 5, igual 25. 2 mais 5, igual 7. 20 menos 5, igual 15. 25 mais 7, igual 32. 32 mais 7, igual 39. 32 mais 25, igual 57. 32 menos 15, igual 17. As dezenas encontradas com a soma da data foram. 0, 7. 15. 17. 25. 32. 39. 57. Olha que interessante, na soma da data do sorteio, aparecendo 4 dezenas, do concurso 2.593, as dezenas são. 17. 25. 32. 39. Do resultado que saiu. Deixe aqui nos comentários, na sua opinião repete alguma dezena? Sim ou não? Agora. Veja a tabela atualizada, das 15 dezenas mais, atrasadas, como nesse resultado do concurso 2.593 não apareceu nenhuma dezena, há grandes chances de aparecer nesse concurso 2.594. Fica essa observação. Técnica X. Pegamos os concursos com os finais 94. Selecionamos 20 dezenas, que considero para esse concurso 2.594. Além disso, deixe seu palpite intuitivo aqui nos comentários. Elaborei 5 palpites. Letra A. 05. 16. 25. 42. 53. 54. Letra B. 09. 15. 20. 33. 40. 44. Letra C. 04. 16. 19. 31. 33. 54. Letra D. 08. 24. 33. 42. 47. 54. Letra E. 07. 15. 15. 25. 39. 57. Boa parte está relacionado com a técnica X. Outra com a soma da data do sorteio. Mas se você preferir, faça algumas alterações, fica de sua escolha. São essas as dicas. Até mais, e boa sorte! 16. 17. 19. 20. 16. 21. 20. 21. 22. Legenda Adriana Zanotto